E aí, chuchus! Tudo bem com vocês? Eu sou a Nathalie Victoria e bem-vindos pra mais um vídeo nesse canal! Yeah! No vídeo de hoje eu peguei uma sugestão de ideia de vocês que comentaram no meu último vídeo, ideias de desafios de Free Fire. O desafio de hoje se chama Só pode lutear quem eu matar no Free Fire, entendeu? Beleza. Então a gente vai começar no soquinho, vamos lutear o cara do soquinho, depois vamos usar as armas do cara e assim por diante, vocês entenderam? Valendo um gift card no valor de 300 reais. Aqui pra vocês verem que eu não menti, tá? De 30 a 300. Mas então vamos pro vídeo e vamos pra esse desafio. Uh! Ai, pô! Tá muito... Bora, bora ganhar. Cadê o coco? Eu acho que tem coco, tem coco. Tá aqui, mano. Ai, meu irmão. Tá vazio. Já caímos no mapa bermuda, agora eu vou ativar meu token. Gui, já ativou o seu? Já. Vamos ver se a gente consegue cair em cima de Factory. Vamos ver, né? Vamos ver. Ih, mas eu acho que não, hein? Pior que vai. Eu acho que não vai dar certo. Pior que vai. Ah, vai mesmo. Caraca, eu sou muito boa nisso, meu. Tudo calculado, gente. Tudo calculado. E não tem ninguém. Ah, tem um squad ali, ó. Tem um squad inteiro. Agora sim. Nossa, tem umas cinco pessoas. Vai, gente, vai, 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 vai. Eu caí! O quê? Eu caí. Nossa. Ah, não tem ninguém aqui. Ah, tem um. Eu caí, velho. Nath, tô com o outro aqui em mim. Vou ficar aqui esperando, ó. Vou poder estar apurrado aqui nesse. Nossa, tem um leque aqui, tem um leque aqui. Ah, eu vou morrer. Não me deixo. Vai, Nath, vai, Nath, dois, Nath, dois, dois. Mas você quer me deixar sozinha também, mano? Tô tentando, tô tentando. Nath, eu tentando. Deixe aí, ó. Alguém desceu aqui, me salva. Vai, Gu. Deitei. Nossa, Gu. Nath, você falou que vai morrer? Não sei se ela. O Gui desceu. Pô, falei pra descer, Nath. Nossa, morri. Olha ele, olha ele. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vai, Gu, mata ele. Matou? Não. Aí, Gu, aqui, ó. Morreu, morreu. Foi eliminada. Foi? Não, foi não. Ele tá se eliminando. Nossa, boa, boa. Eu fui eliminada. Boa, boa. O Gui morreu. Eu vi que ela segue pra esse motor. O Gui morreu, o Gui morreu. O Gui morreu. Nossa, eu não consigo jogar de AW. Minha nossa. Dá só da AW. Olha, eu tô falando que ele é. Meu Deus do céu. Bora, Gu, bora. Olha, aqui, pra você aqui, ó. Nossa, vem lá. Você fez pão. Bora, Gu, bora. Ai, minha, tô pegando o J. Porque sim, já que a pessoa vai. Vem da AW, vem da AW. Não, não pode. Ah, é verdade, eu adoro. Vem, Gu, vem junto. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Dá, como você vem aqui? Bora, bora, bora. Vem chegando junto, Gu. Também. Alok, alok, alok. Esse personagem é bem útil também, né? Bora, Gu. Problemas técnicos, gente. A bateria tá acabando. Não, a câmera tá acabando a bateria. E foi buscar o teu cara lá na frente. Fala aí que eu vou te ver. Nossa, tem visão pra Deus. Espera aí, cara. Não, não tem ninguém. Vai, vai. Que aí? Onde coloca essa bateria? Pera aí, Gu. Calma aí, calma aí. Pra quem querer saber, ó. Essa aqui é a bateria da câmera. Só pra quem querer saber, meu. É. Pode maior a gente não arriscar aqui não, hein. Não vamos esconder aí, tá com a bateria da câmera. É. Bora, Gu, bora. Vamos, vamos, vamos. Partimos, partimos. Vamos pra Bima, vamos pra Bima. Vamos logo também aqui, pronto. Fizem de vida? Não, tranquilo. Vem lá dos Eps? Aham. Gente, eu sou horrível de AWM. Então, vamos ver no que isso vai dar, né? Vai, Cofocê. Vai, Cofocê. Não vai, Cofocê. Não vai. Gente, infelizmente a bateria da minha câmera não compareceu ao evento de que eu matei alguém de a WM. Mas deu pra vocês verem aí. Eita, botam o cara lá na frente. Deu pra vocês verem porque ficou gravado a tela. Ai, droga. Onde tá? Na varita. Onde tá? Na varita? Lá na frente? Varita? É, varita. Calma. Bora, galera. Torce pra ele não puxar, hein? Esconde, esconde, esconde. Nossa, mas tá pegando eu não sei nem como. Agora a varita tá muito aberta, tá muito tipo, sabe? Cuidado. Cuidado. Vamos ficar metendo a cara aí no meu coleguinho. Meu Deus. 3,50. Você tá de a W? 3,50. Eu vou lá nos 2,50. Nossa. Caraca, sou muito ruim de a W. O Gu é bom. Nossa, caí. Gu me ajuda, me ajuda. Me ajuda. Vou jogar lá na frente. O Gu, vou vazar aqui, tô sem vida. Corre, corre. Bora, 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 bora. Vamos, Gu, vamos, vamos. Pode daí. Preciso de copo mesmo. Pode daí, Gu, enquanto eles são recuperados. Ai, peguei uma boca e tirei. Gu, provavelmente eles vão atirar até o perto se eles recuperarem. Corre. Nós vem aqui, nós vem aqui, vem aqui. Tem habilidade? Entra na casinha. Entra na casinha. Vamos, 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 vamos. Não, entra agora não. Os caras vão tentar ruxar em vocês. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Boa sorte pra vocês, galera. Vai. Vixe, gente, tô nervoso. Passou um buiá pra nós, hein. Não, você tá... Presta atenção, Gu. Presta atenção no jogo. Ai, eu tô... Matei dois. Eu nem consegui pegar o loot do que eu matei. Gu, acho que daqui de cima é mais fácil que pegar eles, né? É, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Eu acho melhor eu tentar pegar eles do ano desse e tal. Vem aqui pro lado, vem aqui, ó. Calma aí, ó. Eu tô pegando para vocês. Ai, peguei na panela. Escorre, Nath. Não tem mais lá, não. Matei um. Eu não baixei. Corre, Nath, corre. Não vai salvar ele, não. Ou salve. Pera, pera. Agaixa, agaixa. Ai, sim. Gu, foge. Corra. Corre muito. Corre muito. Corre muito. Eu dei mil e cem de dano nele. Vai, tá salvando o parceiro e os dois estão se curando. Então, essa é a vez pra você surgir. Esse aqui é do... Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Pera, vem comigo, vem comigo. É boiá, boiá. Gente, eu não consegui lutear aquele cara lá que eu matei com a WM. Nossa, Gu. Tô pensando seriamente em voltar lá, hein. Pera, eu coletivo. Pera, eu tô com o coletivo. Não, tô tranquila. Tô com o coletivo. Não, eu tô com o coletivo. Tô com o coletivo. Peraí, peraí. Vem comigo, Gu. Agora eu vou pegar o capacete também. Capacete 3. Peraí que eu vou usar a quantidade de lá aqui da gente. E eu acho que eles saíram da guarita. Acho que eles saíram, Gu. Não saíram. Não, tô tirando. 150. WM é fácil, né? Nossa, tô boiando aqui, gente. Gostar, mirando lá? Tô. Caraca. Acho que ele matou os dois. 150. Deita aí um. Vamos lá. Eu dei um de cima dele. Vai, 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 vai. Ih, levantou, 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 levantou. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Hum, errei. Caraca, sou muito ruim de W. Se fosse o Gui, já teria logo ganho, gente. Eita. 150. Só tira os 150. Gu, não vai dar pra salvar. Ah, mas eu tô andando mais rápido. Gente, se eu fosse assim, eu não tenho ele dois, não. Não, olha pra mim. Pera, pera. Tem um ali atrás, amor. Nossa. Chega. Não, não. Se eu dar uma sensação, você cai. Aqui, ó. O Hugo tava vindo... O Hugo tava vindo... Eu vindo aqui... Deitadinho. Tô até de fim. Gu, você tem alguma arma que dá pra atirar? Rápido? Tem. Tô ficando sem bala, já. Tô ficando sem bala, já. Tá. Vai, gente. Vamos ficar por mais entre os 10. Vocês estão entre os 10. Vamos, vamos, vamos. 150. Só 250, gente. Gente, ó. Tá tudo sob controle. Tô esperando. O que é que vai virar isso? O que é que vai acontecer aqui? Tem um guarita, Nacho. Tem um guarita. Mas o que eu sei é que eu só tô com 3 balas. Igualzinho aí. Ai! De costa. Nossa. Foi costa mesmo. Nem foi aquele. Ele explode. Nossa. Ele jogou bem. Ele jogou bem. Não, mas foi difícil. Foi top, gente. Ficamos em terceiro lugar. Eu matrei 2 e o Hugo mata 2. E o Hugo não matou ninguém. Mas acontece, né, Gui? É. A gente teve 2.820 de dano. E o Hugo teve 2.034. E quem que tá merecendo esse gift card? Uh! Eu, né? Eu fiz mais dano. Eu ganhei 370 de março. Chupa essa, Gustavinho. Chupa essa, Gustavão. E Guilherminho. Guilhermão. Quer quebrar o gift card dela comigo? Quero. Gente, ó. O gift card novinho. Vou mostrar pra vocês agora. Sem raspar. Vai, Gu. Pega, pega. Foge, Gu. Foge. 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 Fui, tá piada? Bom, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal, se não for inscrito. Ativar o sininho das notificações, que é muito importante. Me seguir no Instagram e TikTok, que vai estar aqui do ladinho. Um beijo pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.